E aí pessoal, tudo certo? Nicole aqui, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a DLC do Arma que vai lançar esse mês ainda. Bom, ainda não é confirmado, mas a gente vai saber a data oficial de lançamento nos próximos dias, mas deve vir ainda esse mês, pelo menos é o que tá lá na Steam. E pra quem quiser, a DLC já tá em pré-venda na Steam, já tem acho que uns dois meses mais ou menos, e o preço não tá muito bom não, mas eu acho que vale a pena porque é um mapa novo, além do mapa novo, que é uma novidade de tanto, vão vir veículos, armas e equipamentos novos, e eu acho que vale a pena. Quem quiser procurar lá depois, que já tiver o jogo e queiram adquirir uma DLC, eu acho que a DLC tá custando R$87, R$89, mais ou menos. Não é um preço muito bom pra uma DLC, mas fazer o quê, né? É o que a gente tem, e eu acho que vale a pena, vão render boas jogatinas aí, e sinceramente, o mapa tá lindo, porque pra quem já comprou o jogo aí, pode conferir o mapa no modo editor, que foi o que eu fiz, eu vou postar um pouquinho aí no vídeo, pra vocês poderem conferir. O mapa tá muito bonito, ele é um mapa bem extenso, não tão extenso quanto o Autos, que tem 270 mil metros quadrados aí, mas é um mapa bem extenso também, que ele tem 100 mil metros quadrados, e além de toda essa extensão aí, a gente tem ambientes novos, cidades novas, a gente tem uma vegetação bem mais densa do que a gente tá acostumado em Autos e Stratos, e as cidades são bem mais modernas do que a gente tá acostumado a ver em Autos e Stratos. Então, é um mapa show, vale a pena, vale muito a pena, pra falar a verdade, e que vou deixar aí no vídeo pra vocês poderem conferir, porque eu dei uma voltinha pelo mapa, mostrando mais ou menos como ele tá, e essa aí é a versão beta do mapa ainda, eu acho que ainda vão ter algumas modificações, talvez modificações não tão drásticas assim, mas talvez eles modifiquem um pouquinho aqui e ali, pra poder sair a versão final, que talvez seja esse mês. Então, espero que vocês curtam o vídeo aí, e falando novamente, quem quiser conferir lá na Steam, eu não tinha falado anteriormente, mas o nome da DLC é Arma 3 Apex, quem quiser dar uma olhada e quiser olhar o preço lá, é só pesquisar isso aí que vão ver a DLC lá, e se eu não me engano, tá falando esse preço aí mesmo, R$87, R$89,00. Espero que vocês curtam aí o vídeo que eu fiz pelo mapa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí